E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao Interval do Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise, uma react, desta vez, Caos. Caos. Plano Infalível, produção Haku. Pediram ele, a gente foi dar uma olhada no canal e a gente viu isso aqui, a gente pensou. Cebolinha, será? Cebolinha? Vamos trazer, né, claro? Foram o rap do Cebolinha, eu vou ficar feliz demais. Pra quem fala que a gente não traz coisa nova, hein? É, tá novo aí. Tá vendo? Então é isso. Vou pegar até meu fone pra gente ouvir, senão não tá por isso. Bom, inclusive a gente não sabe do que se trata, não sei se é rap, se é trap, se é metal. Não sei o que é, mas pelo título, como a gente é fã de Turma da Mônica, acho que tem o Cebolinha aí, né? Exato. Então, vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. E, lembrando você, cortando o Renato que você queria falar, não esquece de ir lá, deixar o Plano Infalível de lado um pouquinho e seguir a gente no Instagram. Exatamente. Também, não esquece de assistir o nosso Top 6 de maiores demonstrações de poderes dos animes. Tá muito legal, tá no card. Provavelmente você já viu, mas você não viu, vai lá e assiste. E tem mais uma leva já gravada do nosso quadro, tem na minha estante, que a gente mostra algumas coisas, alguns livros, mangás, HQs. Exato, se você não viu, vai lá ver que a galera tá gostando bastante. A gente já tem três vídeos dessa série, então a gente já tem mais uma leva gravada aí e vai sair nas próximas séries, né, Renato? Bora, um, dois, três e... Play. Vigilhado, insano, né? Me parece Zelda. Tirando a última nota da progressão. Cara, esse canal, não sei se ele é novo, mas... A qualidade, ó. É boa, e a letra também, as formas que ele busca, ele busca as palavras. Eu vi o Eminem uma vez falando, é que ele lia o dicionário, cara. Aham, decorava, né, o dicionário. Pra ter as palavras, ter as paradas lá. Exato. E é louco como, tipo... Porque as palavras são as armas... Do rapper, cara. Do rapper, do compositor no geral. Pra não ficar, tipo, principalmente do rapper, porque senão fica muito parecido as coisas. Porque tem muita letra. Então ele tá usando palavras pra rimar, que não são tão usuais, assim, não fala tanto, e que cabem e que dão um ar muito bom pra música, cara. Eu gosto. Outro ponto, a gente vê que é um trap, a gente já teve a exposição do tema e ele sendo martelado várias vezes, só que com uma mudança de timbragem, né, uma voz que soa bem, um timbre bonito, então vamos começar. A rítmica tá bem legal também. Claro, a gente teve problema com a câmera, tivemos que trocar. Maldita a câmera. Mas, vamos voltar pra música, a gente voltou um pouquinho até. E é isso, bora. Antes de começar, inclusive, eu quero falar que esse visual do dinheiro, do cenário, me lembrou um pouco aqueles jogos antigões da Cartoon. Sim, é bem legal. Antes de Nintendo 64. Acho que é de PC. Sabe, tinha um que tinha uma vovózinha lá, do Piu Piu. Nossa, ué, aquilo era 2D, era chapadaço. Não sei, alguma coisa me lembra, velho. Não sei o quê, mas enfim, me lembrou umas coisas assim. Mas, bora, bora. Tchau, tchau. 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 Blind Guard é metal nerd, Angara é metal nerd. É muito recorrente a gente ter o uso de elementos da cultura pop ou do cenário nerd. Você vai até pro Black Metal, Varg. E a gente chama disso, né? Varg, Black Metal, Burzuma. A primeira banda do Varg era, qual o nome era? O Hulk Hive. O Hulk Hive, é, que é o Orc lá do Senhor dos Anéis. Então, tipo, Black Metal nerd, não? Então, por isso que a gente diz. Então, depende muito do artista mesmo, do cenário de onda. É onde ele se enquadra. Exato. Então, tipo, a questão do rap nerd, eles querem se chamar assim. É deles, é do movimento. Então, não sei. Por isso que eu digo. Depende dele. Ele que tem que falar se é ou não. Mas, enfim. Muito show. A letra é muito legal. A gente vê uma estética bem feita da composição pro trap. Sim, sim. E a sonoridade é muito boa também. Mix boa pra caramba também. A master boa. É isso, cara. Eu não sei se ele já vem de algum outro cenário, se ele já é rap ainda mais tempo. Eu não conheço. Parece. Vou falar a verdade pra vocês. Porque não parece aquele tipo de canal que começou sendo influenciado por, por exemplo, outros canais mais antigos do rap nerd que começou do nada, sabe? Não, ele parece já ter uma história aí. Porque, pelo menos, uma bagagem, né? E, ó, uma curiosidade pra vocês. Caos já foi meu apelido nos anos aí antigos de banda de death metal. Então, me senti representado. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Segue o Renato no Instagram. Ou internava com o Café Rodolfo, que é o nosso editor faz o mesmo trabalho. Um beijo, um abraço. Falou! Se inscreve no canal.